Eu preciso sair daqui, hoje é aniversário do Luquias e eu não posso perder, por favor Capitão Marvel, eu encontro Luquias na terra, eu preciso dar os parabéns e o presente dele. A CIDADE NO BRASIL Eu preciso sair daqui, hoje é aniversário do Luquias e eu não posso perder, mas eu não posso perder, mas eu não posso perder, mas eu não posso perder. Estes naturais fenó... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL